Hora certa de aproveitar um bom negócio, o Residencial Bosque do Butantan. Olha, entrega em 12 meses pra você. A localização é muito boa. Fica aqui, próximo ao Shopping Raposo, Shopping Butantan, a 15 minutos do Shopping Eldorado, o macro CAC Refour, acesso pela Eliseu de Almeida. Após o macro, primeiro farol à direita, você já vai ver as placas indicando como é que você faz pra chegar aqui no empreendimento, no Residencial Bosque do Butantan, tá? Na área de lazer, você tem piscina, quadra poliesportiva, pista de cooper, churrasqueira, playground, salão de festa, salão de jogos, apartamento com três dormitórios, sala pra dois ambientes, cozinha em estilo americano e uma vaga na garagem. Como é que você pode pagar? Primeiro, você pode financiar tudo, 100%. É isso mesmo, com a Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Os apartamentos a partir de R$ 57.500, e você pode, você vai dar um sinal a partir de R$ 2.500, que aí tem incluso a escritura, as reservas, nada mais além disso, tá? E pode ser dividido também, vem aqui e conversa com o pessoal. E durante a construção, a partir de R$ 430, pode usar o seu fundo de garantia? Claro que pode, quem poupa mais aqui, paga menos. Quanto mais você der de entrada, as prestações vão caindo. Então vem conhecer de segunda a segunda, das 9h às 21h, na rua Bartolomeu Bom 300, acesso fácil pela Eliseu de Almeida, passou o macro, primeiro farol à direita, já tem as placas ensinando para você chegar aqui no Residencial Bosque do Butandã. Telefones 3751-5103, 3751-2647. Construção, incorporação e vendas, Coneng. E é direto com a construtora. Então vem para cá, negocia, conversa e vai fazer um bom negócio.